Eaaaah! Eeeeeh! Ha-ha-há! Que dogueira, moleque! Eu acho que hoje... É o dia de eu executar o meu plano! Ha-ha-ha-ha! Haa-hah-há... Chega, manguei! Rapaziada... É um mangle doido de Zão! Ha-ha... Eeee... Eu vou chegar... E vou aproveitar que o Sonic terminou com a Estelar E eu vou Fazer com que ela se hipnotize por mim e se apaixone E assim me ajude a cometer várias imprudências Agora é hora Agora é hora do pau Vambora rapaziada Ah não, o Sonic terminou comigo Agora estou sem ninguém Ah, eu vou sair voando e ir lá pro interior Quem sabe eu encontre um caipirão por momentos velhos Ai, ai, ai É, cara Eu sou boledão, eu sou mal, eu sou mal, eu sou malvadão, velho E valeu, vocês que estavam pedindo aí o Shadow aqui no canal Big Games Deixe seu like e inscreva-se Eu vou acabar com aquele Sonic E eu quero ouvir você aí defender ele Seu míserão imbecil Tá na hora do pau O que você está fazendo aí no meu carro, mulher? Que carro mais bolado, querido Essa cor vermelha, prateada Você, e aí, Estelar, beleza? É o seu carro? Sim, meu carro É a minha Lamborghini Terzo E aí, gata, gostou? Tá afim de dar uma volta? Mas peraí, não toque no meu carro Não toque no meu carro ainda, cara Eu quero saber qual é a sua, Estelar Você ainda anda com aquele Sonic malvadão? Ai, ele terminou comigo Agora eu estou querendo outro Ai, meu Deus Olha só que sorte, papai Tu vai ficar aqui do teu lado Ai, ai, ai Você acha que eu vou querer você? Ai, você vai querer mim, mulher Tu me quer Eu estou ligado Tu vai se apaixonar Pela essa gostosura que eu sou aqui Loco não tinha reparado Que seus cabelos são bonitos Sim, moleque Eu sou todo arrepiado Eu uso bastante gel, tá ligado? Com essa gravatinha de pelo Aqui no meu peito Olha, moleque Tony Ramos na veia, meu irmão O bagulho O que é isso? Gata, quer dar uma olhada Um bagulho de Terzo? Ai, depois dessa voz sua É claro que eu quero Então entra aí, novinha Vamos daí Eu vou te mostrar a potência Desse carro Esse carro boa, meu Você quer tipo Renato Garcia Uou, olha como é que ele vai É, caralho Ai, caralho É, eu fui Eu vou te mostrar a potência Eu vou te mostrar a potência Que loucura, né? Eu vou te mostrar a potência E aí, uou, uou! Assim é o coração nosso mais curtinho! Vamos cometer os crimes juntos agora, novinha? Já que você, você agora é minha namorada! Toma, toma aqui ó! Toma aqui ó! Foi! Ah, não é por zafo do cara! Oh, amor! Moço, eu tô apaixonando por você! Estoura! Não, amigo, não, não! É, assim que eu gosto! É, explodiu o meu carro! Caraca, vamo, amor! É, assim que eu gosto! Vamos chamar os Cureça! Ah, caraca, toma ê, sua estoura estrada! O Shadow é do mal! E o Shadow vai acabar com todo mundo! É, amigo do sonho que é os cambais! O Shadow é do mal! Eu sou do mal! Ninguém me dá as sombras não! Por isso! Ah, que mal! Ai! Ah! 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 Eu achei que ia estar na hora de a gente dar fogo! Estrela, minha amorzinha! Vamo dar fogo! Vamo dar fogo! Vamo dar fogo! Pega essa X-Sport! Essa X-Sport! Vambora! 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 Vamo dar fogo nos policiais! Entra aí! Tô dentro! Vambora! 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 Tá vendo, meu amor? Você tomava muito melhor, hein? Que isso? Tem uma árvore no meio do caminho? Vamos lá, vamos lá! Tchau, boleta! Eu vou fazer muita baguncinha! Vamos, vamos na floresta! Chegamos, amorzinho! Tem uma fuga de escolheça! Eu vou poder guardar essa arma! Ai, que coisa boa! Tá tão lindo hoje! Sonic perdeu! Pra você, seu otário! É! Aqui o Shadow não riu, moleque! O Shadow é dono da prelação! Ai, caraca! O que que tá acontecendo por aqui? Meu Deus, a Estelar já tá com outro homem! Ai, que lacraia! Foi só eu terminar com ela, porque ela me traiu! Ela ainda fez uma besteira comigo! Ela comprou um robô só pra me atacar! Se você não assistiu, clica no izinho aí, porque vai estar o vídeo em que a gente terminou! Mas olha só o que ela tá fazendo com aquele cara! Tá fazendo carinho no cabelo dele! Hã? É o Shadow! Tá olhando o que, cara? Vai daqui, verme! Seu fofoqueiro! Fofoqueiro! Ah! Sai, cara! Sai daqui! Vai pra sua casa! Seu fofoqueirinho! Tchau, fofoqueirinho! Tchau, fofoqueiro! Sai, fofoqueiro! Vida dos outros! Não te interessa, não! Toma aí, fofoqueiro! Olha a boca, cara! Fique no pinto! Fica aí, fofoqueiro! Ah! Cara chato! Caramba! Ah! Eu vou chegar lá! Eu vou chegar lá! Ei! Vocês aí! Hã? Ah! Estelar, eu não acredito! O que que você tá fazendo com o Shadow? É, Sonic! Agora! Você perdeu! Ai, caraca! Estelar! Eu não pago! Ai, caraca! Eu não acredito que a Estelar tá com esse cara! Estelar, você é uma lacraia! Por que que você tá fazendo isso? Ah! Para com isso! Ah, quer saber? Eu vou acabar com você! Você tá hipnotizando ela, Shadow! Toma! Agora a batalha vai ficar tensa! Isso não é justo! São dois contra um! Toma aqui! Isso é mais lindo! Toma! Toma aqui! Toma! Tem selado! Espera! Cadê? Ah! Ah! Tô forte! Seu panaca! Pera tava, filhão! Ai, caramba! Já tá tão forte! Ah! Ah! Não tá muito! Ah! Toma! 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 Cadê ele? Sai daqui, Celas! Não tem isso! Obrigado por acabar com esse junto! Não tem isso! Vai! Toma! Toma! Ah! 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 Tá meio conchado! Estelar, você... É você! Sou eu, Estelar! Sou eu! Sou eu! Estelar, sou eu! Calma, amor! Calma! Estelar! Estelar, você tá... Você tá cega! Porque ele te hipnotizou, Estelar! E é por isso que você tá assim! Acorda, Estelar! Sou eu! Sou eu, Estelar! 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 Estelar, sou eu de verdade! Ele tava te hipnotizando! Ele é do mal! Você lembra de mim, meu amor? Ai, que dor de cabeça! Acorda, acorda, Estelar! O que aconteceu? Ah, tá vendo? Você tava hipnotizada! Você fez tantos crimes com ele, Estelar! Ah! Não acredito! Caraca! Não, não, não! Eu seria capaz de fazer isso! Ainda bem que eu acabei com ele! E consegui te voltar da hipnose dele! Ele tinha feito com que você se apaixonasse por ele e fizesse tudo cega de amor! Ai, que horror! Pelo menos depois dessa batalha gigante! A gente conseguiu salvar o dia, quero dizer! Eu dessa vez, né? Mas tá bom, meu amor! Não beijo aqui agora! É, eu queria... Ai, a gente não quer voltar! Eu te perdoo pelo que você fez! Eu entendo que você fez porque me ama! Te amo, Estelar! Amor, eu também te amo! Vamos para casa! Agora é na paz! Porque o Shadow foi pro saco! Foi pro Beleléu! E ele não vai fazer mal para mais ninguém! Ai! Olha o fofoqueiro! Olha o fofoqueiro, amor! Ih, a malta de mal! E aí Eu vou te mostrar! Eu vou te mostrar! Eu vou te mostrar! Tchau, tchau.